A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Caim apresenta Obras A palavra de Deus revela que o Senhor procura homens que tenham fé. A terra está cheia de boas obras, mas ela está pobre de fé, porque toda a humanidade é incrédula. Traremos hoje um exemplo de uma pessoa no Antigo Testamento que achou que Deus precisava de obras humanas. Tal pessoa foi Caim, filho de Adão e Eva. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 2 até 5, relata o que aconteceu quando Caim apresentou ao Senhor suas obras. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Herou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Aparentemente, não havia nada de errado com a oferta de Caim. Mas, se Deus rejeitou tal oferta, é porque havia algo de errado com ela. Se você prestou atenção aos versículos, você deve ter notado que Caim era lavrador. Ele trabalhava na terra e dela tirava o seu sustento. Você conseguiu perceber que, na verdade, Caim estava ofertando a Deus o seu próprio trabalho e esforço? Ele, indiretamente, estava exaltando a força do seu trabalho e a sua habilidade como lavrador. Se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, verá que Deus nunca pediu que o homem ofertasse a força do seu trabalho. Deus pedia apenas que o homem se voltasse para ele de coração, crendo nele e obedecendo aos seus mandamentos. Isso se aplica a todos nós, porque a maioria das pessoas acha que as suas obras e habilidades podem levá-las a Deus. Achamos que, quanto melhor formos, mais Deus estará conosco. Mas a Bíblia diz que Deus não está com as pessoas habilidosas e nem mesmo com as boas. Ele permanece com aquelas que creem nele. Então, o que realmente faz a diferença é a fé. Deus valoriza a nossa fé e não nossas obras ou capacidade. Deus quer olhar para dentro de nós e enxergar um coração cheio de fé. Não esqueça que a fé é crer em algo que não podemos ver. Você não precisa demonstrar com atitudes o seu amor pelo Senhor. Ele saberá que você o ama no momento em que você crer nele. É isso o que realmente importa na nossa vida com Deus. O Senhor não estará conosco pelas nossas atitudes, mas pela fé que temos em nosso coração. Que Deus te abençoe. Deus fala com você.